E saiu iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Plus e o Caramba 4. Muita gente perguntando. Dudu, o que você está achando? Vamos falar tudo sobre isso. Você é fã da Apple, né? Vamos lá. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí, fi? Vamos fazer um vídeo mais rápido aqui falando só das mudanças, sem encher linguiça. Vamos lá. Mas as coisas que mudaram, vamos falar primeiro do 15 e 15 Plus. Que o Plus não deveria nem existir. Acabando esse vídeo, vai ter um outro vídeo aí, que eu falei isso no passado do 14 Plus e foi o que aconteceu. Queda em venda e a parada toda. Então o 15 Plus, preferia que a Apple voltasse a investir na versão mini, que eu tenho aqui ó. Cadê o meu 13 mini? Aqui ó, eu tenho o 13 mini. Do que no Plus, que só tem mais bateria, mas o processamento é igual do ano passado. Vai, vai. Na tela deu aquela melhorada que ninguém vai ver, né? Super Retina, XDR OLED. Só que o brilho de 2000 nits. Aí sim a brincadeira, eu gostei. Porque isso aqui mesmo é o Fold 5. Ele tem 2000 nits também. Quando você chega no sol, você está em um lugar muito claro. Sabe que você fica assim ó. Pra ver, não precisa cara. A tela chega a piar colorida. Parece que tem um desenho, mas você consegue ver tudo. Gostei. Ele apresenta o design de vidro colorido e fundido ali com íons metálicos. A lateralzinha ficou aquadradada, mas na pontinha dela ali ficou arredondadinha. Eu gostei também pra melhorar a pegada, precisava. E parece que está mais durável. Outra coisa boa, agora câmera de 48 megapixels. Na versão do 14, o 14 e o 14 Plus, não tiveram a câmera de 48. Agora sim, até que enfim a Apple parou de vacilação e colocou uma câmera com megapixels maiores em todas. É bom pro zoomzinho, aquela coisinha, você tem uma qualidade melhor. E agora o zoom ótico de 2x, 2x mesmo, de verdade. E oferece agora uma detecção automática de retrato e controle de foco e profundidade. Após você capturar a foto. Já existe em outros aparelhos ali, mas que bom que trouxe pro iPhone. Ele vem com o chip A16 Bionic, a mesma versão do ano passado. Mas com chips ali com melhoria na fotografia computacional. Tem 16 cores do Neural Engine. E a CPU mais eficiente em energia. Isso aí a gente vai ver no dia a dia, usando. E o iPhone 15 também tem a segunda geração ali do Ultra Wideband. Pra recurso de conexão mais rápida e localização mais precisa. Ainda mais agora com o apelo que eles estão ali de via satélite, localização via satélite que ajuda hein. Que é o serviço de SOS de emergência via satélite. Outra coisa, USB tipo C. Show de bola, maravilha, mas só uma cagada aí né. É bom que agora ficou mais compatível com tudo mais. Ou 2.0. Tem aparelho aí top que usa 3.1, 4.0 já. Chega 100 megabits de transferência, o pau comendo. Você me veio com 2.0 Apple. Enfim, vamos pro 15 Pro. O 15 Pro e Pro Max vocês sabem. É outro nível. Apesar que eu falei, há uns 8 meses atrás no vídeo, eu falei que a Apple ia começar a separar o Pro do Pro Max. Alguma coisa que um tem, que o outro não tem. A gente achava que era uma câmera óptica maior, com mais lentes. Mas não, é simplesmente uma câmera que no Pro vai 3.1 e no Pro Max a 5 de zoom. Depende como for aí galera, até a de 3.1 é preferível viu. Por quê? Porque quando você dá o zoom, você pega a câmera de 5, você não volta ela. Quando você volta ela, ela ativa a outra câmera. Se você vai pra frente, do 5 pra frente, pra cropar software, mais 48 megapixels, você consegue uma resolução boa ali. Um final bom. Você vai usar de 5 pra cima, não de 5 pra baixo. De 5 pra baixo é outra lente. Então seria melhor a vez de 3x, cropando, dando zoom, pra pegar mais pra 5. Virtual né, cropado, cropado de software. Talvez a qualidade seja melhor. Enfim, vamos ver isso no dia a dia. Eu tô falando aqui na teoria. Mas vamos lá. O 15 Pro já vem com o novo chip, é 17 Pro, Bionic, 3 nanômetros. Deve voar essa parada aí. Desempenho 10% mais rápido e eficiência a versão anterior. Neural Engine duas vezes mais rápido pra aprendizado de máquina, muito bacana. USB-C com velocidade de 10 gigabits por segundo. É aquilo gente, melhor, mas já tem smartphones aí bem maiores que 10 gigabits. Então, tá. O 15 Pro vem com suporte HDR avançado, taxa de atualização variável, jogos em alta qualidade disponível na Apple Store, enfim. O sistema de câmeras do Pro, aquele lance que a gente conversou. 48 megapixels. Todos 48 megapixels, o Pro e o Pro Max. Um 3 vezes de zoom, outro 5. Nada muito novo. Pra ProRes agora, via USB 3 aí sim. Pra galera que tira foto e fotografa, vai ter um ganhozinho. Tem uma característica ali meio única também. A captura de vídeos espaciais que podem ser revividos no Apple Vision Pro. O que é interessante, tem até um aplicativo que faz isso, cara. É o Apple maravilhoso. Pra quem quer consumir óculos de realidade virtual ou aumentada, que eu consumo, vai dar pra fazer muita coisa legal. Mas isso é pra um outro vídeo. A maioria das pessoas ainda não vai conseguir entender, vai me xingar, falar que eu tô viajando. Então, o que teve de bom? O diferente foi mais ou menos isso. O 15 ainda tá lance do processador antigo. Uma câmera agora, pelo menos tem uma câmera de 48, mas fica devendo em algumas outras coisas. O 15 Pro, Pro Max, novidades mesmo ali. Não teve, vamos falar um pouquinho do preço. O iPhone 15 vai vir por R$7.300, né? O 8 Plus por R$8.300. E várias cores, né? Achei legal que eles colocaram uns rosinhos, verdinhos, bem variados. Por quê? A Apple é esperta. O cara que vai comprar o 15 e o 15 Plus, que eu não sei quem vai comprar, não vale a pena. No outro vídeo eu falei sobre isso. Quem usa iPhone sempre quer mostrar que tá com o iPhone novo. Então a Apple sempre começa a variar essas cores, por quê? Você vai ver um cara com iPhone com duas câmeras só. Você pode achar que é o 14 ou até o 13. Só que é rosinha. É verde bebê. Verdezinho bebê. Você fala, opa, o cara tem bala na agulha. É o 15 já. A Apple é esperta. Ela vai vender por causa da cor, não por causa do smartphone mesmo que não mudou muito do que... Vai de Pro e Pro Max. Já a versão Pro e Pro Max, a de 1TB, a maior zona ali, 13.990. Pessoal falando que esse é o iPhone mais caro dos últimos tempos. Tá mesmo, tá caro igual os outros. Manteve o mesmo preço caro de sempre. Não pioraram não. Eu não sei se isso é motivo pra comemorar. Para quem estiver interessado em comprar, vou até deixar o link da Mais. Uma loja que vende novos e semi-novos. Com preços muito bons. Para quem quer comprar semi-novo, vou deixar o link aí. Que vai valer muito mais a pena. Esse pareceu um vídeo bem safado, bem simples ali falando das coisas... É que não tem muito o que falar, viu galera? Eu poderia colocar outras coisas, especificar sensores e ir falando da câmera, mas... Eu vi gente falando aí que agora 2x de zoom, vai ter opção de cropar mais. Cara, isso aí você faz de software, dando zoom ou não. É que agora a Apple cravou algumas coisas, ainda mais na versão Pro. Cravamos 3x, 5x, como se fosse... Porra, isso aí já funcionava. Só que agora ela colocou um ponto fixo onde você pode parar. Ah, Dudu, mas não. Cada vez que você vai dar zoom ou volta ou diminui, o sensor de 48 vira de 12 por causa de mais luz. Nananã, nananã, nananã. Na verdade ele não vira de 12, né? Ele usa todo o sensor e interpola. O tamanho do sensor fica o mesmo. Eu sei o que eu tô falando, viu gente? Então parece que ela pegou uma função. Não, isso já existia. Ela só colocou, fixou para as pessoas olharem e entenderem. Ah, agora eu consigo fazer isso. Mas antes, para quem sabe tirar foto no modo Pro, já conseguia fazer isso. Até no modo automático. Então não teve muito o que falar não. Agora, será que vale comprar? Deixa eu deixar um outro vídeo aí explicando muita coisa. Se você tá em dúvida, vale a pena assistir esse vídeo. Por falar nisso, estamos rifando. Ah, vamos rifar. iPhone 15. Essa aqui é a capinha do 14, não pegamos o 15 ainda. Vamos rifar o iPhone 15. Estamos rifando o Flip, o dobrável. Tem Fold, tem Macbook, tem Tablet. Tudo aí embaixo nas nossas rifas, beleza? E se quiser comprar qualquer coisa na internet, tem esse vídeo aqui. Na Amazon, esse outro vídeo aqui. E a gente já vai, você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija não. Se drogas, fique com Deus. Valeu.